Começa amanhã a vacinação contra a dengue. Vamos conversar ao vivo com a Patrícia Piazza para saber como que está a preparação para isso, né, Pathy? Muita gente na expectativa. Muita gente esperando, né, por esse momento. Manu, a princípio, crianças de 10 e 11 anos de idade que serão imunizadas. E quem vai dar os detalhes para a gente de como vai funcionar essa vacinação aqui no estado de Goiás a partir de amanhã, a Joyce Dornelles, gerente de imunização da Secretarista do Audio Saúde. Joyce, bom dia. Conta pra gente, os municípios listados pelo Ministério da Saúde já estão abastecidos, ainda tem doses para serem distribuídas e quantas doses chegaram aqui para o nosso estado? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, inicialmente o Ministério destinou as doses para 51 municípios, então já recebemos essas doses, que é equivalente a 72 mil doses. Isso já foi distribuído às regionais de saúde, que é equivalente a regional central e centro-sul. Então recebemos agora mais um quantitativo, onde estaremos distribuindo também as demais regionais de saúde, então em torno sul, sudoeste, então outras regionais serão contempladas a partir agora de quinta-feira. Agora conta pra gente quem que pode levar ali seu filho, né, para poder vacinar essa faixa etária. Conta pra gente direitinho quem pode ser imunizado. Sim, são crianças, inicialmente o Ministério da Saúde elencou crianças e adolescentes, né, de 10 a 14 anos, mas diante do quantitativo que o laboratório consegue entregar, foi necessário elencar a primeira faixa etária, que é de 10 e 11 anos de idade. Então, aqueles pais, mães, levem suas crianças de 10 e 11 anos de idade para fazer essa primeira dose. Então, o esquema completo são duas doses. Então, é necessário ter um intervalo de 90 dias entre uma dose e outra. Então, inicialmente agora, faremos a primeira dose para esse público de 10 e 11 anos de idade. Temos doses suficientes para atender essa primeira dose nesse público? Para regiões específicas. Então, como a gente vem recebendo gradativamente do Ministério da Saúde, a gente vai distribuir isso conforme a gente recebe. Então, a gente realmente, a gente vai iniciar por algumas regiões e aí, a partir do momento que a gente receber mais, a gente contempla todas as regiões do Estado. A gente viu que outros estados, inclusive o Distrito Federal, já começou a vacinação e aqui combinou de todo mundo começar na quinta-feira, né? Qual o motivo? Sim, exatamente. Então, é um alerta bem importante que a gente começou a fazer, fez essa estratégia. Para isso, foi reunido os secretários municipais, a Secretaria de Estado da Saúde. Estão todos reunidos os prefeitos para que realmente a gente tivesse a melhor decisão para começar todos juntos. Isso evitando o fluxo migratório de um município para o outro. A estratégia que o Ministério da Saúde também tem preconizado, que é fazer a vacinação na escola, porque esse público, ele está na escola. Então, isso facilita a adesão, facilita para o pai, que às vezes não tem condição de levar na unidade de saúde, às vezes não tem esse tempo. E também para que as unidades de saúde fossem realmente capacitadas, porque é uma vacina nova. Então, realmente é preciso ter uma capacitação onde todos os profissionais estejam capacitados para receber esse público para vacinar de forma efetiva e realmente com qualidade. Então, diante de todo esse cenário, foi decidido que começasse a vacinação a partir de amanhã, no dia 15. É uma vacina nova, mas segura, né? Agora, tem alguma orientação, por exemplo, quem está com dengue ou teve dengue recentemente, pode vacinar? Sim, existe essa observação que aquelas pessoas que tiveram dengue ou estão com a doença neste momento, é necessário ter um intervalo de seis meses para que se faça a primeira dose. Às vezes o pai se preocupa, ah, mas eu vou passar, não vão conseguir realmente vacinar, mas não se preocupe, porque gradativamente as outras faixas etárias serão contempladas. Inicialmente, agora será as crianças de 10 e 11 anos de idade, mas gradativamente isso vai passando para as crianças de 12, 13 até 14 anos de idade. Agora, muita gente questiona por que essa vacina não foi destinada para os idosos, que é um público também vulnerável, né? Até o motivo. Sim, a vacina, pelo laboratório produtor, a vacina é destinada para uma faixa etária que é até 60 anos. Então, depois dessa faixa etária, não há estudo suficiente realmente para se aplicar. Então, na verdade, não é porque não é segura, é porque realmente não tem esses estudos suficientes. Então, à medida que houver e à medida que eles forem estudantes, consequentemente, realmente vai ter essa ampliação. Então, e vale lembrar, é uma vacina segura, ela passou por todos os trâmites regulatórios, passou pelo Instituto Nacional de Qualidade, foi liberada pela Anvisa. Então, realmente, é levar essas crianças a serem vacinadas. A gente sabe que para esse momento agora de epidemia, a vacina ainda não é realmente uma forma de ação para o momento, mas é mais uma estratégia e, consequentemente, a gente vai ter esse benefício a longo e médio prazo. Muito obrigada pelas informações. Reforçando, né, Manu, a gente sempre fala que a vacina é uma aliada nessa questão da dengue, mas o maior combate está ali no foco do mosquito, cada um cuidando do seu quintal, fazendo a sua parte. Volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações. Então, fica aí esse alerta para as pessoas, né, quem já tem filho de 10 e 11 anos, já se organizar, se programar para levar amanhã.